O PRINCIPEZINHO Era uma vez um príncipezinho que vivia sozinho num pequeno asteroide chamado B612. Ele acreditava que devia cuidar do seu asteroide. Por isso, estava sempre a limpar os seus três vulcões e a cortar as raízes das árvores baobá, que cresciam secretamente debaixo do chão e podiam rachar o asteroide em pedaços. Um dia, uma semente misteriosamente germinou e transformou-se numa flor. O príncipezinho nunca tinha visto uma flor. Tu és linda, disse-lhe. Vou regar-te e proteger-te com esta redoma de vidro à noite. O príncipezinho decidiu chamar-lhe Rosa. Ele amava muito a sua Rosa e ela amava-o a ele. Eles estavam sempre juntos, mas como a Rosa queria que o príncipezinho estivesse sempre a dar-lhe atenção, ele começou a duvidar do que ela sentia por ele. O príncipezinho decidiu que estava na hora de ir fazer novos amigos, deixou a Rosa para trás e foi viajar pelo universo. No primeiro planeta, o príncipezinho encontrou um rei que vivia ali sozinho há muitos anos. Quando viu o príncipezinho, disse-lhe contente. Boa, boa! Agora tenho alguém em quem mandar! Então o rei começou a dar-lhe ordens e a tratá-lo por súbdito. Mas o príncipezinho não estava habituado a receber ordens de ninguém. Os amigos não dão ordens. E decidiu ir-se embora. O príncipezinho continuou a sua viagem. E, no planeta seguinte, encontrou um homem muito bem vestido. O homem vaidoso disse ao príncipezinho. Oh, agora tenho alguém que me admire. O homem vestia várias roupas, sempre à espera que o príncipezinho o elogiasse. Mas, passado algum tempo, o príncipezinho pensou. A amizade não deve basear-se apenas em elogios. E foi-se embora. No planeta seguinte, o príncipezinho encontrou um velho rodeado de livros. Estes livros são sobre o quê? Perguntou o príncipezinho. Eu sou um geógrafo, disse o velho. Escrevo acerca dos rios, das montanhas e dos desertos. Conta-me coisas sobre o teu planeta para eu poder escrever como ele é. O príncipezinho começou a falar de si, dos vulcões, das árvores baobá e, claro, da rosa. Parece maravilhoso, disse o geógrafo. Mas eu apenas posso escrever acerca de coisas que duram para sempre. Por isso, não posso escrever acerca de ti e da tua rosa. O príncipezinho nunca tinha pensado que tanto ele como a sua rosa não eram eternos. E ficou triste. O geógrafo não tinha qualquer interesse nele. E os amigos interessam-se. Por isso, ele viajou até ao planeta Terra. Na Terra, o príncipezinho conheceu uma raposa e perguntou-lhe. Podemos ser amigos? Só se tu me cativares, respondeu a raposa. O príncipezinho ficou intrigado. O que significa cativar? Perguntou. Significa conquistares o meu interesse e afeto. Criar laços, disse a raposa. Sem isso, para mim és apenas mais um rapaz entre milhares. E não preciso de ti. E tu não precisas de mim, pois eu sou igual a todas as outras raposas. Acho que começo a entender, disse o príncipezinho. Há uma flor. Acho que ela me cativou. Tenho muitas saudades dela. Foi quando o príncipezinho percebeu que, embora a sua flor fosse muito orgulhosa e temperamental, para ele, ela era única e uma verdadeira amiga. A minha rosa precisa de mim, pensou ele. Decidiu voltar. Voltar para os seus vulcões e árvores baobá. E quando o príncipezinho viu a sua linda rosa, abraçou-a e disse Vou cuidar de ti e estar sempre ao teu lado. Fim